Bom, esse é o Democracia na Teia, mais uma gravação aqui durante a pandemia, à distância, online, e eu quero agradecer ao teólogo Jonas Madureira, que está aqui com a gente, aceitou o convite para participar com a gente aqui no programa, e também a DOCA, que está aqui com a gente, fazendo toda a administração do programa, como sempre. Jonas, eu queria te fazer uma pergunta, mas o Democracia na Teia, ele é assim, é pensado para o convidado falar, é um espaço para o convidado colocar suas ideias, então, se eu te faço uma pergunta e, de repente, você vai para o outro lado, nós vamos para o lado que você for, entendeu? Ótimo. É um pouco assim, tá bom? Então, eu queria te perguntar, o que é esse conceito? O que é uma inteligência humilhada, ou uma inteligência infeliz, ou insuficiente? Fala para nós sobre teologia hoje, como é que é isso? Muito bem, Pondé, é um prazer estar aqui participando do Democracia na Teia. Cara, quando eu pensei essas coisas todas aí sobre inteligência humilhada, e que virou, inclusive, o título do livro que eu escrevi há uns três anos atrás, eu estava muito, muito influenciado pelo texto de Agostinho, pelos textos de Agostinho, sobretudo, né? E a grande tradição que vai de Agostinho, passando por Anselmo, Pascal, e, inclusive, é um teólogo que, na verdade, ele é um filósofo, né? E que tem algumas incursões na teologia, que é um filósofo holandês chamado Hermann Deuvert. Então, essa turma toda aí povoou a minha mente nesse momento, acho que por volta de uns sete a oito anos estudando essa turma toda. E a conclusão que eu cheguei é que há uma tradição dentro do que a gente poderia chamar de cristandade, de afirmação do fracasso da inteligência, mas, ao mesmo tempo, entendendo o fracasso da inteligência não como a péssima notícia que a gente poderia receber na vida, mas como a melhor, o evangelho, a boa notícia que poderíamos receber. Então, a ideia de uma inteligência que é fracassada em termos de entender a sua própria natureza, de entender os seus próprios limites, e que se assemelha na sua revolta contra os limites com aquela figura emblemática do homem do subsolo, do Dostoiévski, que vê um muro na sua frente. E ele gostaria de ser como um touro selvagem para atravessar esse muro, mas não consegue porque, enfim, é um muro. Então, a inteligência humilhada, na verdade, é um conceito que eu desenvolvi apenas para identificar uma linha de interpretação que se repete ao longo dessas fases todas, que a gente poderia chamar de antiga, medieval, moderna, contemporânea. Mas, assim, você acha que a gente poderia dizer que é um conceito que perpassa da teologia e tem um olhar epistemológico também, ou cognitivo? Tem sombra de dúvida. Eu acho que daí é, Agostinho, a grande figura emblemática dessa discussão. Quando eu comecei a pensar essas coisas, eu estava envolto com a leitura do livro 10 das Confissões. O livro 10 das Confissões é um livro maravilhoso. Primeiro porque, depois de ter, sei lá, escrutinizado a sua própria vida, a sua história, ele, de alguma forma, a partir dali, ele se pergunta sobre não o que ele foi, o que ele realizou durante todo o percurso de sua vida, mas a grande pergunta que todo mundo se faz, quem eu sou? E essa pergunta, que é a pergunta, talvez, assim, socrática, por excelência, o conhece-te a ti mesmo, é respondida por Agostinho de uma maneira muito interessante, porque é como se a falência do conhecimento, a falência, pelo menos no entendimento da capacidade do homem a aprender-se a si mesmo, ela está no fato de que o homem sequer consegue enxergar-se sem um espelho. Como ele poderia enxergar a sua própria alma? Se a gente precisa de um espelho para se ver, se eu nunca saí de mim mesmo para me ver a mim mesmo, como poderia conhecer a mim mesmo? Então, Agostinho, parte do pressuposto de que a gente tem uma mediação para o conhecimento, seja de nós mesmos, seja do mundo à nossa volta, e aí que entra a figura abismal, abissal de Deus. Deus entra nessa história quando ele começa o livro 10 dizendo Conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou por ti conhecido. Ou seja, ele não começa dizendo conhecer-me, é conhecer-te, mas é conhecer-te na medida em que sei que tu me conheces mais do que eu me conheço a mim mesmo. Então, essa confissão, ela é difícil de fazer, porque a gente quer ter o controle de quem nós somos nas prerrogativas epistêmicas. É, ele está assim bem distante da solução que o Descartes dá, né? Sim. Que vai bem distante. Agora, você sabe, vou dar um salto mortal aqui. Há algum tempo atrás, a tua referência, Agostinho, me lembrou, um especialista em algoritmos, né? Ele falou que o algoritmo estava agora no lugar do Deus, do Agostinho, exatamente desse Deus que você citou do Confissões, do livro 10, porque se o Agostinho entendia que ele se conhecia e conhecia a si mesmo através de Deus, de alguma forma, da forma como ele é conhecido por Deus, né? E reconhece, inclusive, que é uma beleza que ele tarde conheceu, né? De fato, é um livro muito bonito, Confissões. E aí, esse especialista em algoritmo, ele dizia, a inteligência artificial, ele dizia que o algoritmo estaria no lugar do Deus de Agostinho agora, no sentido de que o marketing, ele conhece mais de mim do que eu conheço de mim mesmo, na medida em que ele lê as coisas que eu procuro, que eu compro, que eu falo, né? E aí chegamos a situações como da China, de você, de uma empresa de televisão, mandar a televisão para a sua casa sem você ter pedido, mas como ela acompanha você, ela sabe que você está afim de uma TV, e se você não quiser, ela devolve, você devolve sem custos. E se você quiser, então você paga, né? Então, assim, eu lembrei desse, eu nunca esqueci dessa analogia que esse sujeito fez, extremamente erudita, né? Não é analogia comum para quem normalmente discute algoritmo. E eu queria te perguntar, você tem uma experiência prática, né? Eu digo, de lidar com o Fieis. Como é que é essa ponte? Funde, esse livro foi também uma maneira de exorcizar uma espécie de dualidade que a gente, às vezes, acaba se enfiando, que alguns dos filósofos antigos chamavam de gnosticismo, que é sempre parasitário, né? Hans Jonas dizia isso, né? O gnosticismo não tem origem em si mesmo. Ele não é uma escola religiosa ou filosófica. Ele sempre parasitou todas as escolas ao longo de todas as eras e chega até a gente nessas perspectivas todas desastrosas que multiplicam dualismos um atrás do outro. E um deles era quando eu decidi estudar filosofia, inclusive. Foi quando eu entrei na PUC, inclusive, para estudar. E eu percebia que tinha duas coisas ao meu redor. Uma era a vocação ministerial, ser um pastor, que era a minha... Fazer a parte da minha profissão de fé, da minha maneira de enxergar o mundo, de ver o mundo. Isso fazia parte da minha vida e faz parte. Inclusive, é a minha vocação hoje. Só que, ao mesmo tempo, uma outra vocação também está aqui. Que é uma vocação que... Só quem estuda filosofia e entende os problemas que a filosofia levanta, se sente capturado por ela, como encantamento. É o talmátsen, o famoso talmátsen dos gregos. É aquilo que te espanta e você não consegue mais abandonar essa droga. Perturba, é uma farpa na sua mente. Ela te levanta mais questões. E a beleza está exatamente não nas respostas, mas nas perguntas curiosas. E aquelas perguntas, não só aquelas que a gente tem curiosidade, mas aquelas que a gente tem medo, aquelas que a gente tem pavor, que questionam... Essas são as melhores. Essas são as deliciosas. São elas que colocam em xeque a nossa suspeita, não só com relação ao mundo, para usar o termo do Riquet, quando se refere a Marx, Nietzsche e Freud, os mestres da suspeita, mas a suspeita de nós mesmos. E eu acho que foi nessa embate entre ser um professor de filosofia e ser um pastor de uma igreja, que eu me vi ao longo de toda a formação, desde a graduação, mestrado até o doutorado, me vi lutando. O que eu sou? Eu sou um teólogo? Sou um pastor de igreja? Sou um professor de filosofia? Que raio eu sou, né? Foi quando, na leitura de Agostinho, eu descobri que eu não precisava separar aquilo que é inseparável. Eu não tenho uma angústia. Seres humanos não têm angústia. Seres humanos são angústia. E o que a filosofia me diz é isso. E o que a teologia me diz é que Deus me fez assim. Isso não é ruim. É isso que eu acho que as leituras mais fundamentalistas da Bíblia não conseguem entender. É o tal do homem insuficiente, para usar um termo que é caro, inclusive, para você. Eu lembro que quando eu li Inteligência Humilhada, eu estava lendo seus textos sobre Pascal e a questão que você levanta sobre a insuficiência, na hora caiu como uma luva, porque eu estava pensando, porque a insuficiência não é resultado da queda. É a natureza do ser humano. A miséria, não. A miséria, sim. A miséria é o resultado da queda. Só que a miséria, a pior de todas as misérias, não é ser miserável. É você ser ignorante dessa miséria. É você não saber que é miserável. Mas o insuficiente é por todos os seres humanos, todos os seres. O mundo é insuficiente. O último sermão de Agostinho, que é o sermão lá da... Quando Roma está caindo aos pedaços. Sermão 81, quando ele fala sobre a queda de Roma. Já fazia um ano que as pessoas da igreja não congregavam. Então, imagina, a gente está vivendo uma pandemia que as igrejas estão precisando quarentenar e uma série de coisas aí acontecendo. Os bárbaros entrando, fazendo tudo o que tinha de direito. E ele, vendo Roma cair, escreve um sermão, dizendo exatamente o seguinte, mas o que vocês esperam de Roma? Roma é como o mundo. É como o ser humano. Nasce, cresce e morre. As coisas são vapores. Tudo é vapor. Tudo se desfaz diante de nós. Então, é a miséria, em termos da sua ignorância, que torna a nossa alma mais infeliz do que ela, por natureza, é. Essa questão... Eu recebi o teu livro, né? Eu li a tua inteligência humilhada. Eu percebi muito bem a tradição agostiniana, inclusive essa referência à insuficiência. Acho que a editora mandou para mim, na época. Sim, acredito. Quando você lançou, né? E a gente tinha feito uma mesa na Batista do Morumbi, não? Exatamente. Nós fizemos, não foi? Uma mesa lá na... Acho que sobre política, uma coisa sobre César, Barrabás e Jesus, uma coisa assim. Era alguma coisa que transitava pelo tema de religião e política, né? Exatamente. Então, eu queria... Você tocou nesse assunto aí das interpretações fundamentalistas, né? Você acha que é possível supor que um dos objetivos da interpretação fundamentalista é justamente zerar a angústia? no sentido de deixar você feliz e... Sim, eu acho que é isso. E eu não vejo nada mais demoníaco do que isso. Isso é demoníaco. Você se sentir bem consigo mesmo é demoníaco. Faz-me lembrar aquelas... As cartas do diabo ao seu aprendiz que Lewis escreveu? Aham. Você está soando Pascal agora. Pois é. Total. Pois é. Mas eu acho que faz todo sentido. Porque se você pega, por exemplo, esse texto, o Cartas do Diabo ao seu aprendiz, do Lewis, em que um diabo experiente vai ensinar um diabinho, que ainda está nos primeiros momentos a como destroçar a fé de alguém, basta dar a ele todas as possibilidades de ele viver uma vida calma, serena e tranquila, sem dúvida e angústia nenhuma. Pessoas que não vivem conscientes da angústia, dos reais problemas que a gente se encontra nessa transição que a gente passa na vida toda, ou jornada, para usar um termo caro para essa tradição de pensamento, ela é extremamente pesarosa não só para aqueles que foram fisgados pelo real, porque a realidade é um princípio poderoso de despertamento, mas ao mesmo tempo a incapacidade de perceber o quanto nas próprias narrativas do texto que o fundamentalista, digamos, nesses termos, lê, ele não consegue pegar quando, por exemplo, você vê os próprios discípulos de Jesus com dúvidas, com questionamentos, como é o caso de Tomé. Então, me parece que a dúvida, a angústia angústia nesses contextos e aí eu preciso fazer um recorte importante, porque a palavra fundamentalista, quando a gente usa hoje, ela já está carregada do peso, digamos assim, dessa leitura do radicalismo de diversas correntes e a gente acaba associando até com outras ramificações que são absolutamente distintas das religiões e das ideologias aí e que não corresponde muito bem com aquela ideia de fundamentalismo norte-americano que levanta inicialmente com os primeiros lá que abandonam ou são expulsos da universidade por conta de suas crenças em, por exemplo, em dogmas centrais da fé cristã, mas que eram homens de ciência, etc., e que escreveram um calhamaço, na verdade, 12 obras que foram chamadas de The Fundamentals e aí eles são chamados de fundamentalistas por isso e aí a gente acaba às vezes confundindo esses dois universos. Eu não estou me referindo a estes que de alguma forma lutam para preservar dogmas que são escândalos para a mente humana, escândalos para a nossa inteligência, mas eu me refiro àqueles que perderam o escândalo pelo próprio dogma. O dogma já não mais os escandaliza. Eles já não são mais assombrados pelo dogma, eles já não são assombrados pelas verdades que eles encontram nos textos que eles defendem. Então, eu acho que a gente precisa distinguir, eu acho que também no fundamentalismo, não só uma posição religiosa no mundo, mas, às vezes, a gente pode fazer leituras cristãs, por exemplo, não cristãs. A gente pode ser infiel na nossa própria leitura da Bíblia, parecendo o mais carola de todos os cristãos na face da Terra. e não é fácil isso. Não é fácil a gente perceber isso. E é por isso que eu acredito que essa consciência da nossa miséria é libertadora, porque a maior miséria não é ser miserável, é não sabê-lo. o Pascal fala que não tem nada mais típico da razão do que conhecer seus limites, que isso seria... Enquanto você estava falando da angústia, voltando, você me lembrou aquele escritor francês que, inclusive, viveu aqui em Barbacena durante a Segunda Guerra, o Jorge Bernanos, que é uma espécie de jansenista no século XX, católico, francês, brilhante. E ele fala, num dos seus grandes livros, que é o Diário de um Paroco de Província, que está traduzido aqui pelas Realizações, ele fala justamente dessa ideia de que a angústia não seria um afeto que entrou, não sei qual brecha do ser, mas a substância mesma da alma, que desde a queda, se não fosse pela vigilante misericórdia de Deus, tombaria em poeira, como se diz em francês, cairia se transformando em pó, se não fosse pela vigilante misericórdia de Deus. E no final do livro, o personagem central, que é o Paroco de Província, morrendo, dando spoiler, mas assim, ele, que era um bêbado, que bebia, pecador, digamos assim, um desgraçado, que na literatura bíblica está sempre mais perto de Deus, bêbado, ladrão, prostituta, adúltera, às vezes até o assassino, todos os descendentes do Dimas, de alguma forma. Mas assim, no final do Diário de Paroco de Província, esse padre, o Paroco de Província, ele, a expressão dele final é tudo é graça. morrendo, ele fala, tudo é graça. Então, assim, será que, para se perceber que tudo é graça, você tem que perceber o vazio em si mesmo? Sim, eu parto desse pressuposto. Eu acho que não só perceber o vazio que temos, mas o vazio que somos. e é por isso que a promessa da felicidade para um Agostinho nunca seria ingenuamente uma felicidade aqui e agora. Somos como uma flecha, atiradas em direção a Deus e a gente só vai encontrar repouso nele. Então, essa é a ideia de Agostinho. Enquanto esse repouso não acontece, que é a morte, o nosso trajeto em vida, até o dia da morte, é um trajeto de, digamos assim, de tensão, é esse trajeto de não conseguir repouso, é o trajeto daqueles que saem, são expulsos do Jardim do Éden e que agora são obrigados a transitar longe da face de Deus, longe, portanto, dessa presença que dá sentido ao jardim, que dá sentido à beleza, que dá sentido à ordem, que dá sentido àquele universo todo que está ao redor deles. Então, eu penso que quando Deus faz o homem, ali a palavra é nefesh, é uma palavra importante, nós passamos a ser nefesh e não a ter nefesh, então não temos uma alma, a gente traduz como alma, passamos, Deus soprou e passamos a ter uma, não, não é ter, é ser o que o texto diz, ser uma alma, ser uma nefesh. Nefesh é uma palavra que pode ser traduzida também por garganta e garganta faminta. a gente pode até, tem um Hans Walter Wolff que escreveu uma antropologia do Antigo Testamento, ele faz uma análise muito interessante de como as palavras abstratas que a gente usa para se referir ao que é o ser humano, elas estão ligadas a partes do corpo. então, por que que a palavra que é usada para definir o ser humano é a garganta? Porque quando, imagine o seguinte, a imagem de que, a gente faz isso na vida, a gente usa imagens para descrever coisas abstratas, eu digo, ah, o sujeito tem a língua maior do que a boca, estou dizendo que o cara é linguarudo, o cara fala muito, estou dizendo que o cara tem uma língua desse tamanho. A mesma coisa acontece no texto hebraico, então, quando a gente diz assim, ah, eu estou com fome, você está de longe de uma pessoa e você quer dizer, ou dar um sinal para ela que você está com fome, ou você faz assim, ou você põe a mão no estômago, aqui na barriga, está certo? A pessoa, puxa, estou com fome, a gente faz isso. Um hebreu, ele colocaria, quando tem fome e sede, as suas mãos na garganta, porque é o lugar da saciedade, é o lugar da fome, é o lugar da necessidade, é o lugar do, do vazio, é o lugar que tem o mesmo tamanho que Deus, por isso, qualquer coisa que você coloque no lugar que nós somos, jamais encontraremos aquele repouso que Agostinho, ele previa justamente nos seus textos, no encontro último e derradeiro com Deus, face a face. Então, somos esse infinito vazio, essa infinita insatisfação, peregrinando num, digamos assim, num deserto entre o jardim que fomos expulsos e uma cidade que um dia virá do céu como um dia um jardim veio, e enquanto essas coisas não acontecem, vivenciamos a insatisfação debaixo de um escaldante sol, como dizia o Eclesiaste, uma vida que ele diria inclusive sem sentido. E passa como um vento, uma nuvem de nadas. Que é um instante. Agora, eu queria te perguntar uma coisa assim, como é que é um arcabouço intelectual como esse, um olhar como esse que você desenvolve, claramente, agostiniano, como é que é isso para um pastor que lida com o mundo em que se entende que tudo é uma construção social e que, na verdade, o que importa é a política, é a politização de tudo. Quer dizer, uma coisa que me chama atenção, eu cheguei na teologia depois da filosofia, depois do ceticismo grego, que como falava meu professor de ceticismo, Oswaldo Porchat, na USP, quando você faz experiência cética, ela ruína sua capacidade de crença. Então, assim, eu vejo a teologia como uma área do pensamento extremamente sofisticada. E que ela tem que ser muito sofisticada mesmo, porque, entre aspas, o seu objeto sendo Deus, não tem como não ser-lo, afinal de contas, seria um objeto que não cabe nem na linguagem, não tem nem representação, pensando no mundo judaico, que o cristianismo está completamente enraizado. Então, eu fico me perguntando assim, como passar do universo como esse, que é conceitualmente sofisticado, afetivamente sofisticado, para o dia a dia de lidar com pessoas que, na verdade, só querem ser feliz, ou só querem encontrar um lugar para ela no mundo que diga a ela que ela está certa, que reforce a autoestima dela. Como é que é essa ponte como ministro? Certo? Como é que é isso? Eu entendo que é nesse momento em que, digamos assim, o filósofo e o teólogo podem caminhar juntos. na medida em que ambos eles voltam para uma caverna com pessoas aprisionadas ali dentro, olhando para o fundo, acreditando que o real é a única coisa que elas enxergam ali na frente, que não existe nada além daquilo que elas observam. Outras tantas você observa, elas não estão amarradas, elas não estão acorrentadas, elas um dia fizeram esse caminho que você um dia fez, voltaram, só que elas estão tão acomodadas com as imagens lá no fundo da caverna que elas preferem viver essa vidinha e vão odiar qualquer pessoa que apareça ali naquele universo para bagunçar o joguinho de satisfação e de paz e de calma, de serenidade e tranquilidade que elas vivem pacatamente. E é nessa hora que eu acho que o teólogo e o filósofo são muito semelhantes porque eles querem despertar de alguma forma pessoas de um sono que elas um dia também, de que um dia ambos também foram atravessados. Só que existe uma diferença que eu acho que ela é fundamental e ela gira em torno da graça e você deve imaginar já o porquê. Porque o filósofo, eu entendo que ele, quando chega na caverna, ele só vai ter perguntas para a gente. Ele só vai oferecer para a gente perguntas. Ele vai ser como o homem do subsolo que olha o muro e diz, eu sei, isso é a lei da matemática, isso é a lei da física, eu sei que as coisas são assim. Ele vai mostrar para você, é o muro, isso aqui não dá para a gente transpor, essa é a realidade. E ele jamais vai admitir que algo do outro lado do muro possa lançar sementes para o lado de cá. e é nesse aspecto que eu acho que o teólogo se distancia do filósofo porque existe uma coisa chamada graça nesse universo de reflexão. Porque assim como o filósofo se espanta com a tolice da ignorância e etc., o teólogo também se espanta com a tolice. O problema é como a gente resolve a tolice. porque as pessoas, para usar aqui um termo do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele dizia o seguinte, as pessoas nunca se tornam tolas. Elas, o máximo que podem fazer é deixar de sê-las. Então, todo mundo, no fundo, no fundo, é tolo. A grande pergunta da vida é quando é que você vai deixar de ser tolo? Quando é que você vai deixar de acreditar que a única coisa que realmente importa na sua vida é você mesmo? Quando é que você vai descobrir que você não é o centro do universo e que você não é e jamais conseguiria felicidade sendo o ego referente? É nesse aspecto que eu acho que a graça, ela desperta o ser humano para a libertação da escravidão da sua ego referência, da maneira de viver centrada em si mesmo, que é um dos nossos mais terríveis vícios e dos quais a gente não consegue, do qual a gente não consegue se livrar. A gente é viciado em nossa própria imagem, em quem nós realmente somos e é só aqueles lampejos em que a gente esquece de nós mesmos, esse auto esquecimento que a gente consegue oferecer alguma coisa para alguém. E eu não acredito que a gente faz isso se não for pela graça. Eu acredito que tudo aquilo que a gente faz de mal é nosso. Sei. Mas se algo de bom que eu possa fazer alguém é porque antes de eu pensar em fazer, a graça já havia me possuído. É como se antes mesmo de suplicar pela misericórdia da graça, eu já estivesse na súplica pela misericórdia da graça, movido pela graça. e é nesse aspecto que eu acho que nessas horas para o filósofo, o Jonas enquanto alguém que pensa, que estuda filosofia e que está ali diante de uma mãe que acabou de perder o filho e fala assim, mas a vida é assim, o mundo é assim, as coisas são assim, as pessoas morrem, as pessoas sofrem e que poderia ser extremamente frio com uma situação como essa, é naquele momento em que a gente, peraí, aqui tem outra coisa rolando. Aqui não é só questão, a nossa vida não pode ser reduzida apenas a uma gnose, eu não posso só pensar o sofrimento alheio, eu tenho que de alguma forma me envolver nesse sofrimento porque eu sou esse bandido também envolvido nessa bagunça toda. Então, é nesses termos que eu penso que o desafio de se envolver com a igreja hoje, com a minha, digamos assim, minha paróquia, batista, é o desafio de não só me submeter à vocação divina do ministério pastoral, mas uma maneira de me humilhar e de ser humilhado o suficiente para que eu não desenvolva aquilo que destrói um filósofo, que é a sua hibris. Bom, sendo grego, né? O filósofo sendo grego, né? Ele tem que ficar sempre na hibris, né? Agora, você concordaria, Jorãs, a gente tem que encerrar já, você concordaria que se o motor da filosofia é o espanto, pelo menos um deles, como você mesmo citou, que o motor da boa teologia seria, na realidade, o agradecimento, porque se tudo é graça. Eu acho que aí é a grande diferença, não é? Você ter, no final do dia, alguém para agradecer. E é nesse aspecto que eu acho que a graça, ela pode ir de encontro. Ela não, a beleza da graça está no fato de que ela não escolhe público. Ela, no sentido de, da nossa escolha, da nossa maneira de escolher. Então, a gente talvez poderia escolher para a nossa festa pessoas que a gente tem afinidade, etc. A graça, ela coloca no mesmo saco pessoas que são tão diferentes, rico, pobre, inteligente, inculto, letrado, iletrado. Ela coloca tanta gente e você se pergunta, mas por que está esse povo todo aqui? Exatamente porque os nossos critérios, eu penso, eles não funcionam como os critérios da graça. os critérios de um amor que a gente não consegue entender porque ele está longe de ser uma noção de amor babaquinha. O amor que não reconhece o lado mal de toda existência humana e de toda nossa ferida na alma. É o amor que atravessa a graça de uma tal forma que todas as vezes que a gente olha para a vida, a gente só poderia entender a vida como uma dádiva, como um presente. E eu acho que é isso que marca a grande história do homem em relação a Deus por intermédio do que Agostinho ensinou. O mundo é um presente e Deus disse você pode usufruir de tudo isso, mas disso aqui não. Deus deu o mundo, mas não deu tudo para o homem. Pelo menos tinha uma arvorezinha ali que ele não podia meter a mão dele. E é quando a gente esquece disso e quer tomar do outro. Furtar o que não nos foi dado, que a gente perde o olhar da graça, que é um olhar de agradecimento. Obrigado porque, embora o senhor não tenha me dado essa árvore, o senhor me deu tudo isso aqui. Então, se você pode fazer isso no final do dia, você está debaixo de uma graça, aquilo que os puritanos chamavam de uma graça maravilhosa. É, isso aí. Muito agostiniano, bem claro, como eu já imaginava. Muito obrigado, Jonas. Foi um prazer conversar com você. O prazer é meu, Pondê. A gente tem acompanhado sempre aí o seu trabalho também, encorajando você a continuar despertando a gente e cutucando essa farpa que está em todos nós, na nossa alma. É, eu sou uma espécie de jansenista perdido no século XX. Muito obrigado, Jonas. Foi um prazer conversar com você. Prazer. Tchau. Obrigado.